O fim, o Leão Favela é irmão de madrugada, malandro, pode crer. É no ar, a base é assim, né? Todo mundo jogou, então não tem que ter massagem. Se der um espacinho aqui, então tem que ter um espacinho aqui. A qualidade nossa aqui é demais, certo, gente? O fim é o quê? Raça! O fim é o quê? Raça! O fim é o quê? Raça! Um, dois, três, um fim! Clasinha da malafona, malandro! Pode crer! Vamos, vamos jogar sempre, jogativa, né? Raça é respeitamente, viu, pessoal? Falando pra chocar e vamos pro jogo. Um, dois, três, social! Eu vou chamar vocês dois pelo nome. Não conheço ninguém aqui, aqui conheço uma rapaziada que tá habitando, então com certeza não vai financiar o resultado dele. Vou estar sempre perto da jogada, você pode cobrar, pode cobrar de mim. Mas também eu vou pedir o seguinte, que respeito o que eu der. Porque se eu tô na jogada, o critério é só... Beleza, joia? Beleza, joia? Fotos, saudações, preeleções. E é o segundo jogo da Copa da Paz 2012. Classe A da Barra Funda, União Favela e Irmãos Madrugada. Vamos que vamos que é nós! A pinta é um árbitro a bola tá viva no campo do Palmeirão Paraisópolis. Classe A da Barra Funda, União Favela e Irmãos Madrugada. Vamos que vamos que é nós! Copa da Paz 2012! É classe A! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é?